Senhor Jesus a todos Estarei louvando ao Senhor agora com um louvor que se chama Feche as brechas Uma composição própria que o Senhor nos deu Se você gostou Desse louvor Deixe seu like Para que esse canal está crescendo E se inscreva no canal Deus abençoe a sua vida Deus colocou no coração de Neemias Fazer uma reconstrução Os muros estavam caídos E o propósito era restaurar Todas as brechas De Jerusalém Mas o inimigo se levantou Usando Sambalaque e Gessentopias Para tentar parar Mas Neemias foi fiel ao Senhor E todas as brechas ele fechou Não deu lugar Para o inimigo Nos dias de hoje o inimigo quer nos parar Ele procura a brecha para poder atuar Mas ouça a brecha para poder atuar Mas ouça a voz do Senhor Te dizendo Fecha a brecha que a vitória eu vou te dar Com jejum Com jejum e oração Com louvor e adoração E obediência Que você vai vencer em mão Nem Sambalaque e Gessentopias Podem te dar Podem te parar Se as brechas você fechar Se o projeto é de Deus É preciso continuar Vai fechando as brechas A obra não pode parar Deus conta com você Obedeça a voz de Deus Obedeça a voz de Deus E o muro se erguirá E Sambalaque e Gessentopias Nunca mais te afrontará Nos dias de hoje o inimigo quer nos parar Ele procura a brecha para poder atuar Fecha as brechas então Mas ouça a voz do Senhor Te dizendo Fecha a brecha que a vitória eu vou te dar É com jejum e oração Com louvor e adoração E obediência Que você vai vencer em mão Nem Sambalaque e Gessentopias Nem Sambalaque e Gessentopias Pode te parar Se a brecha você fechar Se o projeto é de Deus É preciso continuar Vai fechando as brechas A obra não pode parar Deus conta com você Obedeça a voz de Deus E o muro se erguirá E Sambalaque e Gessentopias Nunca mais te afrontará E Sambalaque e Gessentopias Nunca mais te afrontará Se você gostou desse louvor Se inscreva no canal E deixe seu like Deus abençoe